Meus amores, como é que ficou no outro dia, deixei de passar de um dia para outro, o sabão, vou mostrar para vocês como é que ele ficou, o sabonete, vou mostrar agora, olha aí, ficou a amoeba, olha, virou a amoeba. Agora eu vou desmanchar, aqui, como é que ficou o sabonete de um dia para outro, que eu deixo, agora eu vou desmanchar, aqui ele já está um amaceante, eu vou desmanchar com a água da torneira mesmo, olha. Com a água da torneira mesmo, eu vou desmanchar, está bem cheiroso. Quando eu for colocar no, colocar nos vídeos, eu vou filmar para vocês, eu colocando. Se gostar dos meus vídeos, se inscreve no meu canal, ó, Zirene Maria de Oliveira, dê um like, compartilhe com seus amigos e comente, porque eu também sou todos que assistiram meus vídeos, que eu também sou todos meus vídeos. Agora eu vou desmanchar, meus amores, já virou uma mafiante, para deixar minha roupa bem cheirosa. Eu vou desmanchar. Então, vamos lá. Obrigado.